Estamos ao vivo com o repórter Caio aqui na peça do Açai Caio Beza, vamos aqui mais uma vez na nossa peça do Açai Peça de criança Aqui está o nosso MC MC Jundrinho Olha aí MC Estamos aqui nessa peça organizada de confraternização do Açai A novadora que está aqui no Açai Claudio, Fing e Caio Tá ligado? Tá passando umas musiquinhas aí Juntos, 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 Juntos Então dá aí, vou passar pela frente da câmera e dá a câmera pra gente Mostra como é que você faz o serviço Vem amigos da Rede Globo, da Rede Açai Tendo aqui nosso amigo É o Dolly, é o Dolly Cala as férias aqui Cala as férias? É, vítima de negris É o irmão de férias Não, não, não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aposta um pouquinho mais de mulher 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 O pai do Claudião Que tá na novela Camisa o Coração É, me senti Cadê a pastinho, pastinho, pastinho Pastinho, pastinho Pastinho do Crisbal, pastinho do Crisbal Vai, 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 vai Vai, vai Tá ligado quando nós voltamos, aperta o botão aí É, vai, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau